Meus amores, boa tarde, tudo bem? Gente, aqui em BH tá um sol maravilhoso, um dia maravilhoso, mas com um friozinho também maravilhoso. Então, nada melhor pra combinar com esse friozinho, uma sopinha de cebola. Isso mesmo, hoje eu vou ensinar você a fazer uma sopinha maravilhosa de cebola, que eu tenho certeza que vocês vão amar, vão fazer em casa e também vão viciar. Gente, olha essa delícia! Olha isso! Olha de pertinho, gente! Que maravilha de sopinha, gente! Essa sopinha aqui, gente, ela é coringa, porque se você quiser consumir ela no seu prato mesmo, você pode, porque ela não tem aquele monte de conservante, aquele monte de sódio que tem aquela de mercado. Essa aqui, gente, é feita por nós, com carinho, com amor. E aqui, gente, eu tenho também o creme de cebola. Olha que delícia! Olha isso, gente! Esse creme de cebola aqui é maravilhoso, simplesmente maravilhoso. Aqui nós temos três cebolas, uma pequena, média pequena, uma média maior e uma grande. Mas nós vamos fazer a divisão, tá? Aqui nós temos o nosso alho desidratado, gente. Se você ainda não assistiu o vídeo que eu fiz desse alho desidratado, que ficou maravilhoso, mega saboroso, não perde tempo. Aqui nós temos uma xícara, bem cheinha, na medida de 250 ml, de farinha de arroz. Aqui nós temos duas colheres de sopa, gente, dessa daqui, ó, rasa de amido de milho. Aqui são todos os temperos que eu vou usar no nosso creme de cebola, tá? Que eu coloquei aqui. E orégano, coloquei churri, lembrança de todos. Se você não conhece esse tempero do chefe, gente, ai, compra, usa, ele maravilhoso. Aqui nós vamos usar na sopa de cebola, que é na brincada. Aqui nós temos cebola, alho e salsa. Todos desidratados, né? É você e orégano. Aí que eu fiz, um mixinho, pra gente colocar no nosso creminho de cebola. Então, aqui nós temos uma caixinha de creme de leite pra nossa sopa de cebola. Molho de alho, só poderia ser alheiro, né? E essa partinha de alho também, que tá tudo nessa vida, gente. Também ensinei no vídeo passado. E se você ainda não assistiu, corre lá pra você aprender essa delícia. Essa partinha de alho aqui é de mãe. Duas xícaras de leite, medida de 240 ml. E aqui nós temos molho de cebola, pra nossa sopa de cebola, né? Que só poderia também ser da alheiro. E uma xícara, faltando um dedinho pra encher, pra gente também usar aqui na receita. Gente, lembrando só uma coisa. Essa farinha de arroz aqui, que eu vou usar pra fazer o nosso creme de cebola, é opcional, tá? Eu estou evitando um pouco o glúten, tá? Durante a semana. Então, por isso que eu tô usando a farinha de arroz. Mas na sua casa, você tem total liberdade pra usar a farinha de trigo, tá? Porque a receita fica mais original ainda com a farinha de trigo. Mas também pode usar a farinha de arroz, se você preferir. Gente, eu tô aqui picando a cebola, né? Com a musiquinha. E lembrei que eu esqueci de falar pra vocês, tá? Tem que lavar a cebola, tem que higienizar tudo bonitinho, direitinho. Por quê? Nós vamos também usar a casca da cebola. Isso mesmo. Rita, mas que coisa estranha. Nós vamos usar por quê? A casca da cebola vai dar um gostinho ainda melhor e maior. Um aroma também maravilhoso. Agora é hora de chorar, né, gente? Vamos chorar com a cebola. Então, você lava. Vocês podem ver. A minha cebola, ó. Ela tá até molhada, ó. Não sei se a câmera vai focar. Porque eu acabei de lavar, enxuguei com paninho de prato. Mas ela ainda tá molhada. Por isso que a casca tá murchinha assim, ó. Tá bom? Tá bom? Então, meus amores, aqui nós vamos começar a fazer o creme de cebola. E aqui eu tenho uma colher de banho. Mas aí, na sua casa, você usa a gordura que você preferir. Pode usar azeite, óleo de soja, manteiga. Aí você usa a gordura que você preferir. E aqui nós vamos usar a nossa pastinha de alho maravilhosa. A gente pode colocar sem medo de errar. Se você fizer do jeito que eu fiz, com pouco sal, você não vai ter problema nenhum com sal. Então, gente, ela bem douradinha agora. Focou, né? Nós vamos colocar a nossa cebola. Eu coloquei duas colheres dessa. E agora eu vou colocar mais uma. E agora é só a gente esperar a cebola dar uma murchadinha e uma douradinha também. Mas, meus amores, eu resolvi colocar mais meia colherzinha de banho, tá? Valeu, tá? Mas todos, gente, vão estar na descrição do vídeo, ok? E agora é só a gente esperar a cebola. Aqui a nossa farinha, deixa eu... Ai, nosso creme aqui, ó. Já tá, gente, mega maravilhoso, tá? Então, agora o que eu vou fazer? A gente dá um cheiro aqui. Eu vou colocar um pouco de sal, que eu não coloquei ainda. E vou transferir, gente, pra uma assadeira, pra ele esfriar. E depois que ele esfriar, aí eu vou mostrar pra vocês como que eu faço pra tirar esses gruminhos aqui, ó. Porque fica alguns gruminhos, né? Aí eu vou acabar de tirar. E lembrando que você fica aqui no fogo, tá? Na panela, durante mais ou menos uns quase dez... dez minutinhos, gente. Eu fiquei aqui, tá? E já tá perfeito. Maravilhoso. Vou transferir pra assadeira, vou colocar pra esfriar e volto pra gente fazer a nossa sopa de cebola. Então, meus amores, coloquei aqui na assadeira. Agora eu vou colocar ali na pia pra esfriar bem rapidinho. E vamos começar a fazer a nossa sopinha de cebola. Nós vamos deixar que ela fique bem moreninha, tá? Ela vai secar, ela vai desidratar, né? Vai secar essa asinha dela e não vamos esquecê-la aqui. Tá? Vou tampar a nossa panela. Já vou colocar a pasta aqui, tá? Depois vocês vão entender o que eu tô fazendo, tá, gente? E a gente vai colocar aqui, vou colocar mais um pouquinho de água. E vou tampar um pouquinho. Meus amores, se passaram dois minutinhos, a casca murchou, né? Então, agora nós vamos pegar o amido de milho, juntar ao leite. E vamos misturar, pra evitar de empelotar. E vamos colocando ao pouco. Eu acho que a câmera não gravou, mas eu coloquei mais uma xícara de leite. Ó, o leite tá até aqui por cima, tá vendo? Porque realmente tá muito grosso. E vou colocar agora também, noz moscada. Gente, lembrando que temperos é o gosto de cada um. Se você não gosta, aí você não usa na sua casa. A nossa caixinha de creme de leite, tá? Gente, mas tá ficando linda a nossa sopa de cebola. Sem contar, né? Nosso creme de cebola. Que é o nosso molho de cebola. Eu vou tapar por mais alguns minutinhos, tá? A gente vai deixar aqui por mais ou menos uns dois, três minutinhos. E a gente volta finalizando, ok? Gente, eu vou colocar aqui agora o molho de alho. Porque eu já tinha me esquecido. E agora, partiu bater. Então, Minhas queridas e meus queridos. Antes que eu bata, eu vou retirar toda a casca da cebola. Amores, estou custando a me segurar para não degustar. Porque essa sopinha, gente, ficou maravilhosa. Gente, que maravilha! O cheiro dessa cozinha. Gente, não sei se tá focando, porque hoje aqui em casa o tempo tá bonito. Mas tá tudo muito escuro. Olha isso, gente. Olha isso, gente. Gente, uma casquinha ou outra da cebola ficou. Mas tá tão gostoso. Deixa eu mostrar de pertinho para vocês. Olha que delícia. Ai, olha que delícia. Gente, essa sopa de cebola, ela combina com tudo. É coringa na cozinha. Olha aqui, gente. Nosso creme de cebola também, para você aí fazer um rocambole de carne moída. Para você fazer aquele franguinho assado, né? Que eu fiz naquele almoço de domingo. Tudo de bom. Então, agora, gente, eu vou fazer só assim, ó. Para desmanchar um pouco dos gruminhos maiores. Porque os menores não vai ter jeito. Porque os menores são da cebola, tá, gente? Então, não tem como tirar todo. Gente, me desculpa. Às vezes o ângulo da câmera não tá ficando legal, né? Mas é porque eu tô gravando sozinha. Com esse frio, a Ana tá com preguicinha de gravar. A minha preguiçozinha. Deixa eu mostrar para vocês, gente. Para falar a verdade, tá tão delicioso essa sopa aqui. Que até a casca eu tô com vontade de comer. É sério. Agora eu já coloquei aqui, gente, um pouquinho. E vou colocar mais um pouquinho. Que eu coloquei com a câmera desligada, né? Para vocês verem. Mas eu já coloquei. Esse aqui não precisa de colocar muita quantidade. Porque ele tá com um sabor maravilhoso. Olha, gente, a nossa sopinha de cebola também. Que eu coloquei o nosso alinho desidratado. Isso aqui, gente, para temperar a carne. Fica uma maravilha. Frango. Nossa, para você fazer qualquer tipo de comida que você quiser. Tá bom? Então, meus amores. O vídeo de hoje foi esse. Um vídeo prático. Um vídeo maravilhoso, né? Um vídeo fácil de fazer e muito econômico. Se você gostou, compartilha essa receita, né? Com sua mãe, às vezes com sua avó, com uma amiga. Que é uma receita tão gostosa. É uma receita tão prática, tão fácil de fazer, não é mesmo? E conta aqui nos comentários o que você achou dessa receita. E quando você fizer, também volta e conta. Que a gente quer saber. Um beijo enorme. Fiquem com Deus. E até a próxima. Bye!